Aí ó, os malucos cortando a tora aqui ó, lembra, a gente não cortou a árvore ó, a árvore tá velha e caiu, ó, é isso aí ó, vai cortar agora uma parte aqui e outra ali e vai cortar no meio pra fazer uma, eita porra, pra uma tora vai ser pra, eita caralho, tá caindo tudo aqui, uma tora vai ser pra, pro lançamento e outra pra recepção. Bom, acredito que ainda, também acredito que ficou meio pequena, mas é coisa que a gente coloca mais pau pra cima e vai aumentando, aumentando a altura dela. Galera, agora a gente tá decidindo aonde vai ficar aquele tronco ali ó, pra fazer a rampa, pau mais pra frente mano, agora você endireita ele mano, aí arrasa vai pra cá, vai pra cá ó. Empurra ele pra cá. Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Agora em direita ele vai ficar reto assim ó, só vira mais uma ponta. É, aquela lá. Mas não, vai pra lá ó, viado. Aí, agora tá reto. Ah mano, acredito que aí tá bom velho. Acho que tá bom. Aí, o que a gente tá pensando? Em, colocar, tentar colocar essa outra parte desse tronco aqui em cima ó. Não sei como. Acho que pensei em colocar uma pedra aqui, uma pedra grande aqui, pra segurar os dois troncos. Não trouxe mais aquela, mano. Não trouxe, mano. Agora a gente vai ver o que a gente vai fazer aqui, a gente não tem certeza que vai dar pra fazer. Eu pensei em colocar uma pedra aqui, pra segurar o, o outro tronco. Mas, enfim, agora a gente vai testar aqui, na hora que for começar a jogar terra, começa a gravar. Tá vendo que vai dar. Arrumamos aqui o, o baú dos troncos. Colocamos esse pau aqui ó, enfim, encaminho aqui dentro. Cavamos aqui ó, ficou firme. Agora colocamos as pedras do outro lado ali. Colocamos um pau aqui, pra segurar. É isso aí. Pera aí, deixa eu ficar pra calar um pouco. Obrigado, senhor. Amo. Aqui em cima, é bem no meio, tá vendo? Pode ser a pedrinha de ouro. Aí galera, tamo enchendo de terra agora com umas pedrinhas pequenininhas, ó. A gente já fez o tamanho que a gente queria aqui. Agora vai colocar, preencher aqui ó, com umas pedras menorzinhas que a gente tá pegando. Aqui ó, esses campos. Depois, pegar a terra do canto aqui e botar ali. Pra deixar lisinha. Aí nisso a gente vai deixar só a rampa por enquanto. Vai andar bastante. Pra ver onde a bike cai, pra gente fazer a recepção. Tá ligado? É isso aí. Olha aí, seus viados. Tá fluindo a rampinha, ó. Caralho. Tem bastante pedra por baixo. Vai ter que ir bastante terra aqui pra amassar. Ah, tô ficando no grau já, hein. Pra ir socando aqui, pra ver mais ou menos como é ficar. Então galera, como a gente vai aumentar a rampa, a gente vai ter que tirar esses palanquezinhos aqui ó. Esses dois, tá segurando o tronco. Pra botar esse maior. Pra colocar mais coisa aqui e aumentar a rampa, né. Agora choveu e tá... Faz tempo que eu coloquei isso aqui ó. Acho que não vai sair na mão não, hein. Vamos ver. Vai ter que sair na mão. E ó. Agora tem que cavucar mais aqui de novo. Pra colocar esse outro. E ó. E ó. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí